Eu me defino como fotógrafo. Todo fotógrafo é fotógrafo de rua, porque ele pode fotografar o que acontece nas ruas, ele pode fotografar arquitetura, ele pode fotografar pessoas, tudo isso está na rua. Todo fotógrafo é artista, porque fotografia é arte. É a arte de construir uma narrativa a partir de imagens de momentos congelados e eternizados. Todo fotógrafo, no fundo, é amador, porque ele faz por prazer, porque ele faz independente de ter um contrato, independente de ter um pagamento, uma remuneração para aquele trabalho.